Então, que momento legal, né? Eu conversava com o vereador ontem, eu acho, e me ajudem a lembrar quem foi, mas com esse vereador a gente falava sobre a questão das ruas, da nomeação de ruas, né? Que algumas pessoas desdenham, ou parece algo simples, acho que foi com o vereador Felipe, vereador Felipe, e que se a pessoa não tiver o nome da rua na casa dela, ou seja, ela não consegue se relacionar, né? A ambulância não chega. Então, é uma ação extremamente importante desse legislativo. E mais importante ainda, quando na Semana da Consciência Negra, fruto da ação aí do nosso mandato, a gente está nomeando mais uma rua com o nome de uma mulher negra. E eu queria agradecer aqui a presença da minha amiga e irmã de Trajetória e de Jornada, a Jussara de Quadro, foi coordenadora de Promoção da Igualdade Racial lá no nosso governo Pepe, participa do Conselho Municipal da Comunidade Negra, militante do Movimento Negro Unificado, e a Patrícia, né? Filha da Jussara e neta da dona Isabel. Então, a dona Maria Isabel Torcate nasceu em 8 de dezembro de 1933, em Caxias do Sul, filho de Inácio Torcate Filho e Joana Torcate. Maria Isabel era filha de descendentes de indígenas e negros escravizados naturais de Jaquirana. Com uma vida bastante simples, nasceu e viveu por muitos anos em uma pequena casa de barro e chão batido, como costumava falar. Perdeu seu pai aos 8 anos em um acidente ferroviário, e as dificuldades vividas pela sua mãe para dar continuidade à criação de Maria Isabel e dos seus 13 irmãos se acentuaram. Mesmo com esse triste episódio, a dona Belinha, como era chamada, não abandonou seus sonhos e ambições. Ela estudou no Colégio São Carlos, onde teve a oportunidade de cursar a escola primária, hoje ensino fundamental e inicial. Trabalhava como doméstica acompanhada de sua mãe, e apesar da vida simples, sempre relatou ter uma vida feliz. Os ensinamentos de sua mãe foram além das atividades domésticas. Maria Isabel cresceu seguindo uma tradição das mulheres de sua família. Aprendeu com ela práticas religiosas que acompanharam por toda a vida. Este legado ancestral, que acompanhou sua trajetória, era tecido pelo dom de ajudar as pessoas através das suas rezas, benzimentos e ervas. Muitas pessoas das mais diversas origens e classes sociais as procuravam. Lá no bairro Floresta, ou Catiguá, como também era e é conhecido, em busca de auxílio para as mais diferentes enfermidades e situações. Prestativa, sempre estendia a mão, sem pedir nada em troca. O gosto pela música levou a programa de rádios. Cantora na Rádio Caxias, foi vencedora de muitos festivais. Também trabalhou como tecelã e tornou-se funcionária pública do Estado do Rio Grande do Sul, onde, por 35 anos, desenvolveu atividades de serviços gerais e serventes na Escola Duque de Caxias, hoje Cristóvão de Mendonça. No auge de sua carreira artística, como cantora, conheceu o ex-jogador Mário de Quadro, do time Flamengo, que hoje é a Sociedade Esportiva Recreativa de Caxias, ser Caxias. Mário, natural de Novo Hamburgo, continuou na vida esportiva, mas o ciúme que sentia por Belinha determinou o fim da sua atividade artística, proibindo a de cantar na Rádio Caxias. Do casamento de Belinha e Mário, nasceram quatro filhos, Jussara, Margarete, já falecida, Jusserema e Amarildo. A segunda filha do casal faleceu com leucemia há 11 anos de idade. O casal residia com sua família desde o início da União, no terreno herdado por Belinha, na rua Tílio Bassanese, no bairro Floresta, até o fim de suas vidas. Além dos filhos, tiveram seis netos, Patrícia, Karen, G. Anderson, filho de Jussara, e Bárbara, Joana e Vitória, filho de Jusserema. Também teve três bisnetos, Aldair, já falecido, Soraya e o Samuel. Belinha passou a ter uma vida voltada para seu filho, Amarildo, que aos 18 anos foi diagnosticado com esquizofrenia, e para seu filho adotivo, o bisneto Aldair. Entre um sorriso e outro também era possível ver o rosto de uma trajetória sofrida. A busca pelo tratamento de seu filho, com percurso de idas e vidas de clínica, e mesmo com a luta incessante para que nada faltasse, nunca deixou de benzer e ajudar as pessoas. É por isso, e por tantos outros motivos, dessa proposição. Eu conheci a Dona Belinha, a Dona Belinha gostava muito de samba, e a Dona Belinha benzia. Várias vezes eu chegava lá na Jussara e ela já descia, ela me dizia, tu está carregado, meu filho, vou te benzer. E pegava uma folhinha de erruda e fazia isso com todo amor e carinho. Então, por isso que a gente propôs essa homenagem bonita, nomeando, então, a rua com o nome da Dona Isabel Dona Belinha. Peço a palavra ao presidente. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra. Próxima escrita, o vereador Xuxa.